O sangue Sombre! Tchá, 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 tchá Nããoãoãoãoãoãoãoãoão Quem chama os guerreiros aí Pra fazer uma reunião aqui em Dianagência Tem alguma opção com o seu filho ou não? Não chama O que é? Tem que só tá vindo aqui, que só tá vindo aqui, que só tá vindo aqui Não corre, tu tá na favela, tá maluca? Eu vou na frente, você tá sob a minha proteção Ok, ok, então pode matar Pode matar Eu não tenho medo da moto, sou ex-tenente do FBI E fala comigo, men! Chega das canárias diretamente do GTA, é claro, men! Seguinte, já assinei a papelada toda, já finalizei com o prefeito Meu amigo Chalibral Vamos aí ver o nosso carregamento que vai chegar Então, olha o chato aí, mandando aquele rap igual de rap salve Obrigado, muito obrigado a você que está assistindo Já pode estar lá, compartilha aqui agora, voto! Então, vamos pro game, fechou? É o seguinte, cadê o JR? Vai vir o carregamento aí, já já Tô esperando só a mensagem, tá? Do fornecedor, tá? Aí ele vai me passar a coordenada Tem três carros altamente armados Três, tá bom? Um carro comigo, um carro você e um carro madrinha Os três que vai levar No seu carro você coloca dois de confiança, madrinha dois e eu dois, tá? Então vamos dividir daqui mesmo Isso que a gente vai fazer não pode ter erro não Não pode ter meio termo não Não pode ter meio termo não É só cem por cento Confia na madrinha, bebê Ó, vai ser só assim Então, ó, o pitbull vai comigo e tal, hein, madrinha? Perfeito Tá, todo mundo Falta quem aqui? Falta o três Ó, o rádio é usado só na ação Só na ação Só avisando Lembrar Lembrar que ficar usando dentro do carro puxa o frente, irmão E dá pra ver também Não, mas é só na ação ou tipo Tipo, o caso Vai ser mesmo Extremo Extremo, é Tipo, o cara te seguindo assim Aí você fala Tamo seguindo aqui Tô indo pra tal lugar Essas coisas Meu nome aqui pra quem quer saber, ó RJ RJ Não é R RJ 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 Tá O meu é Dubai Dubai, tá? Cidade e país, é Aqui é o Brasil Aqui é o Brasil Brasil é o cinco, tá? Aqui, ó SP SP é quem? É o pitbull É, a madrinha é Madri Madri, tá? Que isso, meu bebê Do pô Mandou muito ela, hein? Quer dizer, às vezes não Leitininho Leitininho é esse aqui, né? Leitininho Isso, isso Leitininho, escolhe tua cidade e país aí, Leitininho Pode ser Nova Zelândia Nova Zelândia O Júnior é Estados Unidos Pode chamar Estados Unidos Pode chamar Gringa Pode chamar USA Seguinte Pra quem chegou Eu vou receber agora Um carregamento gigantesco De esteróis anabolizantes, tá? Então a gente vai Eu não sei onde é que vai chegar E eu tô esperando a ligação aqui Vou até olhar Nada Só espera a ligação aqui Vai no carro Eu, pitbull E os Cadê os carros? Tô com o um Ali embaixo, lá Tem quantas vagas o seu? Tem que ser Mercedes, cara Seria bom Mercedes Em quatro vagas Isso Tá bom Pode falar, Leitininho Eita, o telefone chegou Chegou, hein Chegou a localização Número anônimo Vamos Perfeito Eita, não aguarde E venha sozinho Não, mas não vou sozinho Vamos nós Vamos nós Vai me seguindo Localização vai me seguindo Ó, eu não vou ficar falando Porque eu tô dirigindo Zona Nota vai falar por mim aqui Já, já Pegou a localização? Já, já Como tu vai fazer Pra lá Pra tu chegar sozinho lá Ah, já falei que vai Vou pro carregamento Vou mandar a localização aqui pra Todo mundo de mágica Vou mandar a localização pra um Querido Terceiro carro Cadê? Tamo aqui embaixo Perfeito, galera QOP partiu Vamos ter que ir na garagem aqui rapidinho Vamos dar o carro Vem comigo ali Faz travar esse aqui Não esquece de guardar o carro Tá travado E não tá dando não Caraca, tá chegando agora Tô indo pegar o carregamento de bomba Manda aí Alerta total dos caras Manda no rádio aí Ei, família Todo mundo ligado, hein Alerta total na barata Ninguém dormindo, não Avisa aí que eu vou dar uma pisadinha Ei, família Vamos dar uma aceleradinha Aperta os pedais Bora Dobrar a tensão agora A gente chega no objetivo QOP, QOP Que é por aqui Tá ali, tá ali, ó Vai que a gente vai chegar ali É o barco Tá ali na... É Lá na frente tem a entrada Pra esquerda Deu uma trilhazinha Bora, família Pra cá que entra, vem Vamos entrar aqui na trilhazinha Aqui, ó Tem dois rapazes lá também Queridos O Scar... O... A URUS vermelha, tá Vai ficar mais atrás Pra fazer a... A retaguarda, tá bom Entendido Seria bom se esconder Pra chegar lá só nós Fala pra eles aí Fala que eu tô pedindo pra... Pra eles ficar de QOP aqui Lá perto Galera, do Audi Se esconde aí Fica só de olho na gente Pra eles não viram mais Pra vocês Fala que eu vou dar o sinal Pra eles poderem chegar O patrão vai liberar o sinal Quando for pra você chegar Já tô com o... Já tô com a Alp na cabeça dele Opa! Boa tarde Primeiro contato Boa tarde Boa tarde, muito prazer Beleza? Mosquitinho falando E aí, Mosquitinho Brasil Eu sou o Mr. Landerlã O Saber Já deu pra ver Que os produtos são bons Sim, são bons São bons São bons São de ótima qualidade A maioria tudo fabricado Aqui no Paraguai Certo Faz aqui perto Chegou o carregamento aí Meu parceiro É, então A vascularização aqui do músculo Pra você ver Tá boa O maluco é brabo Não, se for o que você tá tomando Tamo safe Tá tranquilo É o que eu tô tomando Pode ficar tranquilo É o seguinte Você pediu pra vir só Mas como é um carregamento gigantesco Eu trouxe aqui o meu canga E tem dois carros ali esperando Eu queria só autorização Pra tá trazendo eles aqui Tem algum problema? Perfeito Pode trazer eles aí Pode falar com eles Aproximado aí Pode vir aí, rapaziada Tá liberado Então pronto Eu vou pegar contigo Como é que funciona Pra quem eu vou passar o dia Dinheiro Como que eu vou receber o produto Claro, vamos lá Dinheiro na mão Produto na mão aí É, mas eu quero ver Primeiro o produto, né? Ah, sim Você quer ver As opções que a gente tem Eu vou falar aqui Queria tá apresentando você também Esse aqui, ó Esse aqui é o nosso chefe, tá? Ele que liberou a entrada toda Tô sendo só o porta-voz aí Na verdade, todos nós somos família, né? Aqui é um por todos Todos por um Entendi, perfeito Rapaziada, vai ciclar aí Vai ter um pumpzinho bom Hein? Ah! Tá chegando até meu águia ali, ó Meu águia É, seu águia Ele tá precisando mesmo de um GH, viu? Então Meu águia tá mostrando fome Então Você pode me falar aí Esses produtos Foi todos do Paraguai? Como é que é? Sim, tudo do Paraguai Você trouxe pra mim Eu pedi Trembolona, GH, Estano e Durateston Foi isso? É, positivo Só o Estano Que eu acho que eu vou ficar devendo Não, aí temos um problema Mas o que é que vai vir Mas o que é que vai vir no... Eu tava na qualidade Ah, então baixou o valor, então É, aí o valor vai diminuir Mas é porque não adianta nada Eu te apresentar um produto Que não tem qualidade, né? Então, já pega a plancheta aí, ó Na próxima eu vou querer 100 unidades de Estano Enantato de Premabolan Perfeito Tá bom, e... Eu vou falar pro shape de grilo De anotar, peraí Tá 100 caixinhas de Oxandrolona Que meus meninos aí gostam de Oxandrolona Anotei, anotei A Oxandrolona é mais de boa, entendeu? Sem a... 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 Não é isso não Você tá querendo dar desodorante pros caras aí Que é o P, que é o P Pode armar, pode armar Pode armar Arma todo mundo Arma, armar, armar Não... Pode apontar a arma pra eles Pode apontar, pode apontar Você tá enganando? É isso mesmo? É isso mesmo, velho? Não, não, não Cadê o produto? Cadê o produto? Ele não sabe o nome do produto, cara? Eu não sei pronunciar É, eu tenho a língua presa Ele tá querendo aplicar desodorante pro pessoal aí? Aí não, parceiro Tá amutilando? O produto tá onde? Meu pilotão tá todo pronto, velho Eu quero ver o produto Vamos pegar Então eu quero ver a primeira unidade aí Ver se o produto é de procedência Tá Tá tranquilo, tá tranquilo Só um minuto Pode passar Deixa só um de que é o P Relaxa, relaxa Mas esse cidadão aqui Ele tava querendo... Ele falou Axandrolona Axandrolona Você tá querendo aplicar Axi pros caras? Aí vai com o que você tá trabalhando aí, né? Olha o seguinte O valor combinado tinha sido um milhão, tá? Carregamento veio faltando Duzentas unidades, correto? Correto Qual o valor que o senhor vai cobrar aí? Deixa eu ver aqui A minha conta é bem simples Dá 600 mil Então, vamos fazer então 600 aí Mas é pra gente Pra você, né? Virar cliente aí Você vai gostar do produto Você vai gostar Tá ok Tá no caminhão Posso pegar e levar ele? Como é que é? Sim, a gente já vai A gente só vai te mostrar a unidade aí Não, já tô com as unidades aqui Já analisei Analisou isso aí mesmo? Vou tomar uma durazinha aqui Que é isso? É comprimido É comprimido essa dura? Meu patrão Se a gente curar ele Só vai sair água, hein? Além de ela ser esse composto aí De testosterona A gente colocou um adicional ali Tá maluco se curar ele Só vai ser gel Que tanto a sua vida A sua sede Tudo vai aumentar um pouco Dessa forma que você vai injetando Vai tomando Ela vai aumentando aí Rapaziada, é o seguinte Testei aqui o produto A princípio Tá tudo safe A gente vai ter o código aqui com ele, tá? Ele vai me passar o código aí Qualquer um dos meus meninos Vai poder vir pegar aqui, tá ok? A partir de hoje a gente sela o compromisso Tá bom? De honestidade aqui, ó Pode pegar aqui A gente sela esse compromisso, tá? Ok? Vou passar o dinheiro aqui Pode passar aí Joguei no chão aí, ó Só pra dar uma conferida Perfeito Se puder puxar o carro um pouquinho aqui, ó Só cuidado pra não atolar ali Pode colocar lá Abraço Valeu, valeu Um abraço Tchau, tchau Olha só Eu acho melhor a gente levar escorregamento pra tua casa Não é melhor não? É, pra lá mesmo Não, entrega Guarda no teu cofre aí Vamos também conhecer tua mansão, né? Que até agora a gente não conheceu Verdade Depois a gente vai lá N.A. Piloto, hein, USA Bonito demais, viu? Ficou Olha isso, velho Queridos Vamos tirar as máscaras E guardar os armamentos Que chegamos na grande mansão Por favor Eu ainda nem entrei na casa Primeira vez Já entrou todo mundo? Já entrou todo mundo? Dentro? Dentro? Todos? Tô conhecendo agora É Quem tá vivo Quem tá vivo no dorme Aí é o patrão mesmo A sala de reuniões aqui, ó Top Zayder Quero ver o quarto Oxi Oxi, olha esse banheiro aqui Caralho Que isso? Banheira de que quarto, velho? Tá aqui, ó É o do tri Olha aqui, o meu Vê, 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 vê Eita, aqui, ó Olha isso, olha esse poço Caramba, eles tão conseguindo trancar a porta Trancar a porta Agora tem um problema Que o arquiteto fez uma Olha aí Olha a foto O arquiteto fez uma parede de fantasma aqui, ó É Só pra confirmar, todos os carregamentos estão aí já? Tudo no quarto dele Tudo no baú ali Perfeito, perfeito Já guardou? Já achou o baú? Onde é que é o baú? Aqui atrás Achei guarda-roupa também Isso aqui que eu amei Que dá pra enxergar o novo Isso aqui eu vou Eita Eita Ali Ah, Grolf, mentira Rapaziada Acabei de comprar minha casa aqui no GTA E olha isso aqui Alô, Grolf Olha isso aqui, vês Olha aqui, ó Vai sair muito da jaula aqui, ó É isso, Grolf, é claro Que isso, madrinha Pô, essa bundinha vai ficar bonitinha, hein Cuidado, respeito Rapaziada, que é isso Agora, Lins, tá ligado que aqui já vem descontada no salário Você quebrou aqui só o vidro Ô, tem até um basquetezinho aqui atrás Tem, basquete eu sou bom É mentira Por onde é que tem que estar? Tem uma piscina aqui na sala Olha só, o teu guarda-roupa aqui em cima Vem cá Caralho, gosta demais a casa Aqui, aqui, aqui Aqui, você tem uma garagem aqui, ó Tem uma garagem aqui, ó Caraca, eu não tive vídeo aqui, não É pra cá, é pra cá Caralho, caralho Quem gosta dessa sala aqui é o Lins, ó Cheio de roda E, padrinho, com toda respeito, eu queria dizer uma coisa A favela venceu Cadê? Bora, 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 bora Bora, bora Você adianta aí, bora você adiantar Pode trancar, Dede Bota só, vem a piscina ali fora E ali, ponto Vou ver depois Amanhã, amanhã, olha só A gente pode começar a vender amanhã Porque amanhã Chegando aqui, avisa, hein A casa da, da, a casa nossa aí Da, da comunidade vai estar É, tem outra, rapaziada Vamos passar lá, vamos mostrar eles Vamos lá, vamos lá Lá vai ser a casa das reuniões Querido, já teve alguma informação Da, da, da casa de todos lá Que vão, que a gente vai poder utilizar todos? É essa mesmo Ele vai me dar, ele vai me dar só amanhã a chave É essa Nossa, que mansão, meu Meu amigo, olha que garagem Rapaziada, essa aqui é muito gode, velho E essa, rapaziada, ela é toda blindada A gente consegue ver tudo lá de cima Vocês vão ver Se der pra entrar, né Essa aqui é gode, tá pra entrar, tá pra entrar Eu já, já, já peguei o lugar dela aí Só falta pegar a chave mesmo Mas dá pra entrar É porque, sabe por que eu escolhi essa casa da fac? Porque, olha a visão que a gente tem aqui, entendeu? A gente dá pra proteger ela demais, ó De tudo Tô aqui onde vocês acabaram de passar Na vidraria, na vidraçaria do lado de fora Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá tocando o piano A madrinha Vocês sabiam que eu tinha esse, esse hobby? Vamos lá, todo mundo comigo agora, tá? Ó, vamos cantar juntinhos? Vai Não Muito gode, hein Excelente aquisição, velho Na moral, mano Sabe quanto foi ela? Dois e meio Tudo isso? Sim Mas valeu a pena, mas valeu Valeu, valeu Favela, rapaziada Favela, favela, favela Sim Eu vi um carrocinho estranho ali São vocês aqui na favela? Alguém cola comigo aqui pra eu verificar esse carrocinho aqui Isso aqui, velho, não é pra nem ficar não, velho Mano, ele tá tirando onda, ele tá tirando onda, o que é isso? Investiga lá Ele tá forçando, tá forçando alguma coisa E aí, tranquilo, rapaziada? Qual o problema aí, meu querido? Qual foi? Ô, eu queria saber se vocês estão fazendo alguma espécie de recrutamento, de licitamento Não, ninguém tá fazendo não Principalmente assim Foi o rapaz que tava no campo ali aquela hora, correndo Quero saber o que tu tá fazendo aqui, passando aqui, chamando nós aqui Não, eu só ia perguntar, só Ruzinando, passando na rua atrás, não, calmo Se tem recrutamento Tá na Desenlândia, porra? Eu nunca assisti Não pegou, velho Não pegou, velho Pariu Já vamo lá pro... É, na... Na... Porra, mas ali, quando ele fugiu, já era Já vamo lá no hospital, pegar ele Ô, Tri, não quer mandar ninguém lá no hospital, não? Vem... Pegar, seguir esse cara, velho Tá muito estranho isso, porra Vai lá, ô... Pô, eu tinha que ser o codinome de vocês, mas vai lá Eu vou também, eu vou também Pô, eu tinha que ser o codinome de vocês